INSS, notícia aqui é urgente, porque eles não divulgam essas coisas, não compartilham essas informações. Eu sinto aqui na obrigação o canal Drone Diário trazer para vocês essa nova revisão, pente fino, já começou a estar acontecendo agora, eu vou explicar para vocês com detalhes. Se vocês quiserem saber, é claro, como acontece isso, eu faço um outro vídeo, basta você deixar aqui o seu comentário e também, será que eles podem cancelar o seu benefício? Nós estamos aqui saindo de uma pandemia, vamos entender isso juntos? Já compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas, não é para amedrontar, é para fazer a verdade, saber o que está acontecendo, para se atualizar, para evitar que você perca o seu benefício, para você não cair nessas armadilhas. Então compartilha lá no Facebook agora, na sua lista de amigos do WhatsApp. Seja muito bem-vindo ao canal, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora, meu muito obrigado pela sua presença, vou deixar o convite para você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, eu não cobro nada por esse trabalho que eu estou fazendo agora, e é claro, se você já é inscrito, meu muito obrigado, e eu sempre deixo aqui um forte abraço de agradecimento às pessoas que estão deixando os seus comentários, comente você também. Então vamos lá, não se assuste, mas todos os meses o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social vai realizar um pente fino nas informações cadastrais dos segurados. Antes de mais nada, é importante destacar aqui que é possível verificar se o aposentado ou pensionista ainda está com direito, segundo o que diz a lei, ao receber o seu benefício. Então já deixa aquele like para eu saber se você está recebendo as informações aqui, para eu já marcar na minha agenda aqui, se eu fiz esse vídeo, para eu não esquecer. E para a gente entender juntos, compartilha aí. Vamos lá. Devido ao procedimento, milhões de segurados têm o seu abono, seu pagamento bloqueado, e até que se resolva essa inconsistência para a pessoa poder ter o pagamento de volta. Então vamos lá. Para você entender melhor, só no ano passado, em 2021, cerca de 5,2 milhões, aqui tem um anúncio de 5 milhões de benefícios bloqueados, são 5,2 milhões de pessoas, tiveram seus pagamentos cancelados pelo INSS. Já no ano presente de 2022, que ainda não começou o pente fino com exames médicos, que está previsto para começar essa nova fase agora a partir do meio do ano, até o momento, sem o pente fino de exame médico. O que é pente fino do exame médico? Com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Veja bem, também vai ter a surpresa aí do auxílio-acidente, perícia médica. Então ainda não começou. A perícia médica do pente fino começa agora no meio do ano. E as pessoas acreditam que revisão pente fina é só perícia médica. Então vamos lá. Só para ter uma ideia, esse ano de 2022, até o momento, 1,23 milhão, ou seja, 1,230 milhão obtiveram aí o mesmo destino mediante a análise mensal, o pente fino mensal do INSS. Os motivos originaram a suspensão dos pagamentos, são diversos. Vamos conferir alguns deles agora para você não ser pego de surpresa. Então mais de 1,230 mil pessoas tiveram o benefício suspenso em 2022. Para você não cair nessa armadilha, situações em que o benefício pode ser bloqueado. Veja os principais motivos que podem gerar essa suspensão, ou até mesmo o cancelamento do seu pagamento do INSS. Vamos lá. Não comparecimento à perícia médica, no caso de benefícios por incapacidade. Isso aqui está acontecendo direto. Permanência no trabalho com condições insalubres após o recebimento da aposentadoria especial. A aposentadoria especial, eu aposento mais cedo porque trabalhei a vida toda com algo que faz mal à saúde. Eu posso continuar trabalhando depois de aposentado? Sim. Mas não com algo que faz mal à saúde. Se você é aposentado especial, for trabalhar com algo que faz mal à saúde, vai ter o benefício bloqueado. Vamos lá. Dados desatualizados no Cade Único. Esse aqui, para quem vem aqui no comentário do canal falar, olha, o governo está cortando benefícios de pessoa com deficiência e de idoso. Sim. Em casos de assistência social, tal como o BPC Loas, o benefício de prestação continuada, o amparo social do INSS. Dados desatualizados. Lembrando que a cada dois anos é obrigatório, desde 2016, atualizar. Mais um motivo aqui. Não movimentação do benefício no período de dois meses ou mais. Se você recebe o benefício lá do INSS. Por exemplo, eu recebo pensão por morte e auxílio-doença. Um desses benefícios fica parado. Por 60 dias, é bloqueado. Sinais de fraude no recebimento do benefício. Isso aqui não significa que você tenha cometido um crime, uma fraude. Que você é um criminoso. Mas vamos lá. Faltou algum documento no momento em que você fez o pedido do seu benefício. Pode ter sido um erro lá do funcionário do INSS. Pode ser que o seu benefício era antigo. Naquela época não precisou apresentar todos os documentos. Pode ser que você tenha lá, por exemplo, o RG seu lá antigo. Às vezes até está apagado. Eles querem confirmar as suas informações. Vão chamar você. Você vai levar um susto aí. Então pode não ser uma fraude. Pode ser que faltou algum documento. O cara digitou o nome errado na hora de fazer a sua aposentadoria. Colocou a data do nascimento errado. Foi confirmar hoje. Você foi lá, tomou vacina. Colocou. Peraí, não é a mesma pessoa aqui. Será que é a mesma pessoa? Será que é fraude? Vão chamar ele aqui para confirmar. Então pode ser que não seja fraude. Não se assuste. Reaparecimento do titular com morte registrada em caso de pensão por morte. Pode acontecer. Até por erro. Tem pessoas que estão deixando de receber o pagamento. São raros casos aqui. Por exemplo, a irmã. Morreu a irmã. Cortou o benefício da outra irmã. Então, reaparecimento do titular com morte registrada. Em caso de pensão por morte. Mais um problema aqui. Fim do período de duração da pensão por morte. Pensão por morte não é mais vitalícia. Só é vitalícia para quem tem mais de 47 anos. Então, uma situação diferenciada hoje. Alguns casos. Também, a pessoa que completou a maioridade perde a pensão por morte. Então, quer que eu fale sobre esse assunto? Deixa um comentário. Acúmulo de duas pensões ao mesmo tempo. Será uma cancelada. E fugitivo da prisão. Exatamente. No caso do auxílio reclusão. Ele não é pago para o preso. Então, se o preso fugir, ele não consegue receber. Esse benefício é pago para os dependentes do indivíduo que está preso. E outra, uma notícia falsa que é passada, principalmente pelo governo atual. O cara que está preso, ele não tem direito a nenhum benefício. Acontece que se a pessoa estava trabalhando, estava na qualidade de segurar do INSS, e ela foi presa, o que vai acontecer? Os familiares passam a receber o benefício. Mas, a partir do momento que ele sai, o familiar deixa de receber. Se ele fugir da cadeia, o familiar também deixa de receber. Compartilhe essa informação. Diante de todas essas informações que eu passei para você, tem outras ainda. De todo modo, é importante destacar que cada benefício possui suas próprias regras de pagamento. Suas próprias regras de concessão. Sendo assim, é importante sempre estar elegível aos critérios do abono que você recebe. O que é elegível? Dentro do que diz a lei para ter direito ao recebimento do benefício. Mais informações, você pode encontrar lá no site ou aplicativo Meu INSS, que não é só um site de consulta, é um site informativo também. Então, benefícios concedidos pelo INSS atualmente aqui, vamos fazer uma lista rápida. O que o INSS paga? Atualmente, o INSS é responsável pelo pagamento dos seguintes abonos aqui. A aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Aposenta mais cedo. Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Aposentadoria especial por tempo de contribuição. Quando trabalha com algo que faz mal à saúde. Aposentadoria por idade rural. Aposentadoria por idade urbana. Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por tempo de contribuição exclusiva aos segurados, incluído nas regras de transição. Ou seja, depois de 2019 não existe mais. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Auxílio acidente. Aqui o problema nessa MP, essa medida provisória nova. Se ela for transformada em lei, vai ser um grande problema. Auxílio doença acidentário. Auxílio doença comum. Auxílio reclusão rural. Auxílio reclusão urbano. Lembrando que nesses dois casos é pago para os familiares, não para o preso. Benefício de prestação continuada. O amparo social do INSS é o BPC. Pago pela LOAS. Lei orgânica de assistência social. Benefício para os trabalhadores portuários avulsos. Pensão especial da síndrome de talidomida. Pensão especial destinada às crianças com síndrome congênita da Zika vírus. Pensão especial por ranceníase. Pensão por morte rural. Pensão por morte urbana. Salário família. Salário maternidade. E o seguro defeso. Todos os meses, portanto, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, vai realizar um pente fino nas informações, nos dados cadastrais dos seus segurados. Dessa forma, é possível verificar se o aposentado ou pensionista está dentro do que diz a lei. Se ele está elegível para o recebimento dos benefícios. Então, só para reforçar, devido a esse procedimento, milhões de segurados tiveram o seu benefício bloqueado. Então, resolva essa inconsistência. Se o benefício for bloqueado, o INSS vai avisar vocês. E se não avisar, corre para saber o que é. Só em 2021, mais de 5 milhões de pessoas tiveram o benefício cancelado. E só nesse ano, já passa de 1 milhão e 230 mil. Os motivos da origem da suspensão do pagamento são diversos. Como eu disse para vocês, as situações que podem estar acabando, bloqueando o seu benefício. Compartilhe essa informação agora para poder ajudar outras pessoas. E como eu disse, nós estamos aqui em mês 5, chegando à segunda quinzena de maio. Você tem, a partir do mês que vem, volta aí, portanto, o pente fino que você conhece nas revisões com perícias médicas. Ainda não tem perícia médica para a BPC. O governo não colocou. Colocou apenas a perícia médica para o auxílio-acidente e auxílio-doença-aposentadoria por invalidez. Alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários para eu poder voltar para trazer para vocês aqui essa situação. Então, infelizmente, sim, o INSS pode cancelar o seu benefício se você não provar para eles que você tem direito ao benefício. Compartilhe essa informação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo informações. Na dúvida, você vai buscar o seu advogado de confiança, de preferência, para os advogados da sua região, da sua cidade, para ter mais informações. Por quê? Porque você vai poder levar a sua documentação para esse profissional, para ele poder estudar. Porque somente ver na documentação vai poder saber o seu caso, se tem solução ou não. Cada caso é um caso, não dá para comparar. São casos diferentes. Vou ficando por aqui. Fica o convite. Não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Um forte abraço a todos que me acompanham todos os dias. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho